Dada a largada para mais um feriado prolongado, praia e montanha estão entre os principais destinos no Corpus Christi. Mais de 250 mil veículos são esperados na Tamoios, Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro. Ao vivo, o movimento nas estradas que cortam a região. Luzes acesas, farol baixo nas estradas passa a ser obrigatório também durante o dia. Na bancada do Ban de Cidade, especialista em trânsito repercute a nova lei que entra em vigor a partir de julho. Depois de dois meses no escuro, iluminação pública é religada no distrito de Cato Saba. As lâmpadas foram trocadas nesta terça-feira, justamente depois que a administração municipal ficou sabendo que a nossa equipe de reportagem viria até aqui. Alvo fácil. Pelo segundo dia seguido, criminosos assaltam ônibus da Pássaro Marrom na região de Lorena. Já são 14 roubos em menos de um mês. Gripe fatal. São José dos Campos confirma duas mortes por H1N1 na cidade. Em toda a região, seis pessoas já morreram. Folga antecipada. Vox de Taubaté dispensa funcionários do segundo turno, de novo, por falta de peças. De volta ao trabalho. Justiça determina reajuste e funcionários da Fundação Casa encerram greve. Em busca do Tetra. Com ataque mortal, Taubaté vence na estreia do Pan-Americano de Handball na Argentina. Agora, no Pan de Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Mais um ônibus da Pássaro Marrom foi alvo de assaltantes. O crime aconteceu ontem à noite na linha que liga Lorena a Guaratinguetá. Segundo a Polícia Civil, dois homens armados em um ponto no bairro Secap anunciaram o assalto. Eles roubaram R$ 130,00 do motorista, além dos pertences dos passageiros e depois fugiram. Foi o mesmo local do assalto ocorrido no dia anterior. Na segunda-feira, um homem também embarcou no ponto, que fica próximo da rodoviária de Lorena, e roubou R$ 66,00 do motorista. Os crimes já viraram rotina. Segundo a empresa Pássaro Marrom, desde o final de abril foram registrados 14 boletins de ocorrência, nas linhas que ligam Lorena a Guaratinguetá e Piquete. O Ban de Cidade já exibiu imagens de câmeras instaladas nos ônibus, que mostram claramente o rosto dos bandidos durante os roubos. As gravações já foram encaminhadas às autoridades, mas por enquanto ninguém foi preso. Funcionários e passageiros estão com medo. Em nota, a Polícia Militar informou que entre março e maio atendeu a cinco ocorrências de roubos em ônibus da Pássaro Marrom, sendo duas no período da manhã, uma à tarde e duas à noite. Informou também que tem intensificado o patrulhamento e abordado suspeitos. Mesmo assim, os bandidos continuam agindo, o que demonstra que as ações da PM têm sido insuficientes. Dados da Segurança Pública divulgados hoje apontam que o Vale do Paraíba continua como uma das regiões mais perigosas do Estado. O número de latrocínios, que é o roubo seguido de morte, subiu 300%. Em março, um caso foi registrado e em abril foram quatro. Outro dado preocupante é o de furto com veículos, com aumento de 23% na comparação entre os meses de março e abril deste ano. De 336 casos registrados em março, subiu para 436 em abril. O número de homicídios dolosos na região também aumentou. A alta de 20,5% de 34 casos em março, subiu para 41 em abril. Em Taubaté, o número de furtos teve aumento significativo, de 262 para 271 casos. Já em São José dos Campos, os casos de estupro aumentaram. 14 em março para 17 em abril. Depois de dois meses no escuro, as ruas do distrito de Cato Saba, em São Luís do Paraitinga, finalmente voltaram a ser iluminadas. Os postes foram religados ontem à noite, após denúncia feita pela reportagem do Banho de Cidade. Os moradores esperam que agora não ocorra um novo apagão. Nesta terça-feira, pela primeira vez após dois meses, os moradores do distrito de Cato Saba, em São Luís do Paraitinga, viram a iluminação pública funcionar. No último dia 20, a TV Band Vale já tinha denunciado a situação. Desse respeito com a população, a gente fica todo esse tempo sem energia. E aqui a gente tem criança, tem idoso. As nossas crianças não podiam sair na rua porque estava tudo escuro. Agora, preste só atenção no que muitos moradores aqui do distrito de Cato Saba fizeram para ter um pouco de luz nas ruas. Eles puxaram a iluminação de dentro para fora de casa. E aí, quando a noite caía... Bico de luz, só que a gente não podia deixar até a tarde também, porque gasta energia. A conta aumentou muito? Aumentou um pouco, sim. A iluminação foi restaurada ontem, justamente no dia em que fizemos esta reportagem. Realmente não tinha dinheiro disponível para a gente estar fazendo isso daí. Por que agora teve, agora que a gente veio? Porque nós estamos praticamente destinando, priorizando o que realmente é importante, é necessário. Nós procuramos, através do setor financeiro, porque nós temos as nossas prioridades, readequar alguns pagamentos, porque nós temos que fazer isso de uma maneira cronológica. Precisamos nos readequar, tirar alguns valores de alguns setores para a gente poder estar fazendo isso. Os trabalhadores da empresa contratada para fazer o serviço chegaram pela manhã e foram embora somente à noite. De acordo com um deles, o reparo foi simples, apesar de demorado. O valor foi de R$ 7.200. Segundo o prefeito, o sistema elétrico foi danificado depois de uma tempestade. A escuridão prejudicou o negócio de Dona Eva. A turma tudo ia embora, porque estava tudo escuro, né? Aí não tinha ninguém na rua. Aí o comércio ficou bem fraco, porque quem quer ficar no escuro? Há mais de dois anos, a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, determinou que todas as prefeituras assumissem a manutenção da iluminação pública. Enquanto isso, em Cato Saba, os moradores só esperam que a luz tenha voltado de vez. Por que ficar no escuro? Eu tinha que ir para casa, porque minha mãe não deixava brincar no escuridão. Depois de 18 dias, os funcionários da Fundação Casa encerraram a paralisação por melhores salários. Durante o julgamento da greve, o Tribunal Regional do Trabalho determinou o reajuste de 11,07% aos servidores, com volta imediata ao trabalho. O índice baseia-se na inflação medida pelo INPC e vale também para os benefícios, como vale alimentação, auxílio funeral e auxílio creche. Os dias parados serão compensados. Na região, aderiram ao movimento as unidades de Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Lorena e Caraguatatuba. Os grevistas chegaram a fechar a Rodovia dos Tamoios e a Via Dutra durante protestos. Por orientação da Procuradoria-Geral do Estado, a Fundação Casa vai recorrer contra o reajuste determinado pelo TRT. E funcionários do segundo turno da Volkswagen de Taubaté foram dispensados do trabalho hoje, por falta de peças. Mais uma vez, não havia bancos para montagem dos carros. O período de folga vai ser convertido em banco de horas. Na semana passada, toda a fábrica parou pelo mesmo motivo. E a montadora entrou na justiça contra a empresa fornecedora Kieper para retomar a produção. A seguir, farol baixo aceso nas estradas também durante o dia. Passa a ser obrigatório em julho. Ao vivo, vamos repercutir essa nova lei sancionada pelo presidente interino Michel Temer. E também as informações das estradas. Essas aí são imagens de Taubaté com o trânsito intenso. É a saída para o feriadão. A gente volta já já. São 6 horas e 58 minutos.